Música E aí gurizada do youtube queira falando Estamos aqui para começar mais um vídeo de técnica ao PEC Então galera, nesse período de mudanças que a gente está passando aqui Eu finalmente consegui uma área que eu posso ficar mais tranquilamente E essa área é aqui galera Logo nesse bioma que se praia iria Alguma coisa assim né Aqui do lado eu encontrei essa vila Essa vila bem diferente aqui Eu não explorei muito dela ainda Eu sei que tem em casa do Rarecraft, do Forestry E até do Necromancy aqui Só que eu ainda não explorei ao fundo do que pode ter nessa vila aqui Depois eu vou dar uma olhada melhor Ainda está com aquele bug lá que não está nascendo o mob aqui no Overworld Eu lembro que na série do Minecraft Sem Limites, do Sombra Eu lembro que deu esse mesmo problema Só que eu não me lembro agora como que ele resolveu Depois eu tenho que dar uma olhada lá Mas então galera, mudei para essa área aqui Aqui eu montei essa basezinha aqui Eu fiz com esse Light Grey Graphite Brick do Building Project Ele é muito simples, a gente só precisa de tijolos de pedra E Light Grey Graphite que a gente acha em qualquer área E esse Kit Clear Glass do Ender IO É só a gente queimar a areia na Lois Melder A gente tira ele Muito simples mesmo Essa porta aqui é do Carpet and Blocks Que é a que você faz com Carpet and Block Que se faz com graveta Ela volta uma tábua no meio A gente faz cinco E aqui eu coloquei essas mesmas pedras que eu utilizei aqui Aqui a gente tem a ligação lá para a Pump do Nether Que nosso tanque está desse lado agora Aqui em cima eu decorei dessa forma assim Mas ainda eu vou decorar melhor Aqui está o nosso baú com as nossas coisas Tem coisa pra caramba aqui Olha só galera É isso aqui que eu utilizei para decorar Só que esse aqui é da cor marrom Olha só Brown Graphite Crystal Então o que a gente vai fazer nesse episódio É continuar evoluindo no Applied Energistics Aqui eu montei uma salinha aqui com a energia Aqui logo aqui embaixo Está o Energia Sector recebendo a energia dali Aqui a Enercel é armazenando a energia do Applied Energistics Aqui nosso M-Driver E logo aqui nosso M-Terminal Então está um sisteminha bem simples ainda Mas beleza Vamos continuar né Para começar Deixa eu ali buscar um pouco d'água E tem um vulcão aqui também do Blue Power Vocês não estão vendo muito bem porque a renderização está baixa Mas tem um vulcão do Blue Power aqui galera Eu não vou fazer ele entrar em erupção agora Depois eu vou dar um jeito de quebrar lá em cima Sem fazer ele entrar em erupção Mas beleza Vamos continuar aqui Com essa nova basezinha nossa Vamos até dormir Só para ficar mais claro E evitar caso resolva nascer mob Matar nossos villagers todos Isso não é bom Então beleza Eu vou quebrar aqui Pode ser aqui do ladinho mesmo Não Não vai ser uma boa quebrar aqui Vamos colocar aqui Qualquer lugar mesmo Só para a gente fazer o que a gente precisa Colocar água aqui E beleza A gente ainda tem dois Flix Crystal A gente vai precisar de bem mais para esse episódio Para a gente fazer o Flix Crystal A gente tem que dropar Charger Certus Quartz E a gente não tem mais Charger Certus Quartz Certo Certo A gente não tem mais Então o que a gente vai fazer nesse episódio Um Charger A gente vai utilizar só dois Desses Flix Crystal Então pelo menos a gente tem a quantidade exata A gente não vai ter que procurar mais né Só que o nosso ferro também está acabando Só tem essa questão Que pode acabar nos ferrando daqui a pouco né Mas beleza Vamos vir aqui agora Colocar a barra de ferro aqui E aqui E os Flix Crystal aqui Vamos fazer o Charger Beleza E como funciona esse Charger Deixa eu ligar ele aqui Diretamente aqui do lado Acho que Não, na verdade Acho que não pode ficar aqui Diretamente aqui do lado Até consegui uma outra área aqui para ele Vamos fazer o seguinte Só para a gente mostrar Como é que funciona Só para eu mostrar Como é que funciona isso aqui Vou pegar aqui alguns Certus Quartz Não precisa ser tanto Só 10 Eu vou ligar isso aqui Na frente aqui da nossa bateria Em cima na verdade Ligar ele aqui E eu acho que ele já vai funcionar A gente pega um Certus Quartz Crystal Coloca ele Tem que estar ligado a energia Isso aqui galera E ele vai transformar Olha só Em Charger de Certus Quartz Crystal Podem perceber que a cor vai mudar Olha só Cortar essa aí E de repente ela muda Então quer dizer que ele carregou Aquele nosso Nosso Quartz Tem alguns que são mais rápidos Tem alguns que são mais devagar Eu não sei por que que acontece esse tipo de coisa Beleza Vamos lá Carrega esse Tem alguns que são muito rápidos Mas só que tem outros que demoram pra caramba Olha só esse aqui Vamos cara Não sei se é bug O que que é isso Ok Deixa eu colocar outro aqui Beleza Esse aqui já foi Esse aqui também E agora esse último É esse que tá com problema Ok Sem problemas então Deixa isso aí aí Vou deixar daquela forma lá por enquanto A gente fez nosso Charger de Certus Quartz Lembrando que a gente pode também encontrá-los É Por aí né Andando por aí Ele pode ser minerado também Agora vou pegar aqui nove Headstones E vamos pegar nove Quartz do Nether também Beleza Agora a gente vai jogar aqui dentro Todos esses itens E eles vão nos transformar aqui em Flux Crystal Temos 18 Ótimo E agora o que que a gente vai fazer galera Uma coisa bem simples mesmo Um Crystal Growth Accelerator Eu quero tentar fazer logo cinco Isso aqui vai Vocês vão entender logo mais pra que que serve A gente vai precisar de cinco blocos hein Um, dois, três Dois, três, quatro A gente conseguiu fazer só quatro É, então Literalmente Deixa eu pegar aqui esse Quartz Ah galera E pra quem tá vendo essa Broca de Diamante Eu tive que fazer outra Gastar mais recursos fazendo outra Porque realmente Eu fui ver na edição do vídeo E E realmente o Caraca A Broca A Antiga Broca Caiu dentro da Lava Certo A única coisa que caiu dentro da Lava Foi ela galera A única coisa Caraca Ah tá Eu tenho que Primeiro colocar a energia nele né Ah funciona Beleza Um já Tá Tá aqui Dois Três Quatro E Cinco Beleza Esses até que foram rápidos Vamos já dropá-los ali também Da mesma forma Opa Um balde não Beleza Tá com um balde lá dentro Ok né Beleza Então a gente só precisa de mais um bloco Ok Flux Block Agora a gente tem cabo Temos dez Ótimo E aqui como é que tá A gente precisa de Quartz Glass e ferro Quartz Glass Ah galera Esse Hawarion Iron Aqui Achei bastante interessante Eu botei um mod Que chama Useful DNS É um mod Do DNS Tech Pack Que ele me chama muita atenção Que ele não ajuda bastante Em várias coisas né E tem um negócio Que chama Faux Iron Or Ele já vem Aquela Aquele Aquele Ferro cru Olha só Hawarion Ele simplesmente A gente já queima E já vem O A barra de ferro Achei bastante interessante Aquilo lá Mas beleza Eu tava procurando aqui E o negócio eu parei Quartz Glass Beleza Precisaria até de Até de mais hein Isso aqui Daria pra fazer só um Ok Então vamos ter que Triturar mais um pouquinho Vamos pegar aqui Vinte e cinco Vinte e cinco Vai lá E vamos fazer mais Só que a gente precisa De alguma forma Pra triturar aqui E a forma que a gente tem Mais rápida por enquanto É o Survive Lease Generator Junto com o nosso SegMule Acho que é a forma A melhor forma Que a gente tá tendo Por enquanto né Porque ele é muito mais rápido E a gente não tem upgrades ainda Do Industrial Craft E cresceu minha árvore de fruto Aqui A árvore de caqui Olha que da hora Beleza Vamos colocar o Survive Lease Generator Aqui mesmo Não sei porque eu coloquei Aqui de fora Mas já tá aí né Então aqui vai tá Enchendo de energia Vamos deixar ele Acabando com todos Esses Quartz Eu não vou nem sair aqui Eu ia lá pro Nether Mexer em algumas coisas lá Mas eu nem vou Porque senão vai descarregar Esse Chunk aqui Cara É muito lento Sério Tudo aqui tá muito lento ainda Eu não tô gostando Nada, nada disso Enquanto isso Vamos fazer o seguinte Eu tava querendo fazer Pra ajudar a gente Um Crafting Terminal E a gente vai precisar De um Ah não De qualquer forma Não vai adiantar Uma forma É Não tem nem como A gente fazer isso agora Então enquanto isso Vamos dar uma explorada Aqui nessa vila né Vamos ver o que a gente Encontra aqui de interessante É que eu sei que Nessas casas aqui Não tem nada Não tem É Estante de livro E coisa do tipo Então Não compensa pra gente Mexer agora não Aqui dentro dessa casa Do Necromancer Que eu sei que tem coisas Deixa eu ver vocês aqui Que vocês trocam Ah Nada interessante O que você troca? Nada interessante também Aqui tem Um Isaac's Head Que deve ser da hora Coisa do Necromancer Não vou pegar ainda não Deixa tudo aí Depois eu pego isso Porque não vai sumir né Então Tem aquela casinha Do Railcraft ali também Vamos dar uma olhada nela Beleza Tem um baú aqui Que tem carrinhos Trilhos avançados Trilhos de madeira Carvão de coca Inspecionador de sinais Garrafa de creosoto É Nada tão interessante assim não Tem uma máquina roladora E um motor a vapor Aqui também Agora eu sei que tem uma casa Do Forest Tree Que é logo essa aqui do lado Olha só A madeira dela Tá até toda diferente Espero que essas abelhas Aqui não me piquem agora né Vamos ver o que tem de abelha aqui Forest E Forest Pelo menos tem uma Princess aqui Beleza Não vamos ligá-la ainda E aqui dentro Temos Frozen Comb Silver Lime Pollen E temos uma Middle Princess aqui É Como vocês viram Não tem nada muito interessante Isso não E você? Wiresley Track Ok Não é uma vila lá Como eu esperava que fosse não Mas não tem problema né Eu não tô aqui por causa da vila Eu tô aqui porque Eu encontrei uma área Parecida com uma casa De uma antiga série minha Que eu quero ver Quem que se lembra disso aqui Quem que se lembra De uma casa Que ficou parecendo com essa aqui Beleza Então vamos pegar aqui Vai macerar só mais um Aqui tá com energia full Que bom Vem cá Último Beleza Nether Quartz Dust Agora vamos Só verificar uma coisinha aqui A gente quer fazer Aqui Printed Calculator Processor Só com o Puri Serra Quartz Crystal Ok Já vou mostrar como é que se faz isso Então vamos pegar aqui Vidro Onde tem vidro? Acabou meu vidro? Não é possível que acabou Não Aqui vidro aqui E vamos fazer mais Quartz Glass Mais cara Muito mais Beleza Conseguimos 22 já Agora só vamos precisar Do ferro Ferro E vamos fazer agora Nossos Crystal Gold Accelerator Ok Vai lá Você vidro não precisa Ficar lá Você vai pra lá Você vai pra lá Você vai pra lá Beleza Fizemos os 5 Que eu queria Ótimo Deixa eu ver Acabou meu ferro Total agora Total Ok né Agora por que Que eu tava fazendo Esse Crystal Gold Accelerator Tem uma coisinha Que a gente pode fazer Deixa eu pegar até um Certos Quartz Aqui Só pra eu demonstrar Pra vocês Primeiramente A gente vai fazer Uma Dust Do Certos Quartz Um pó de Certos Quartz Vem cá Certos Quartz Dust Beleza Tem uma forma Que a gente não precisa Ficar somente minerando Pra conseguir mais Certos Quartz A gente pega Simplesmente Areia E uma pó De Certos Quartz A gente coloca Aqui um do lado Do outro A gente faz Certos Quartz Seed E agora A gente simplesmente Taca ele dentro da água Que ele vai crescendo Só que Esse processo É muito demorado Muito demorado E o que a gente pode fazer Pra acelerar Vocês podem ver Tá 0% ainda Esses Crystal Gold Accelerator E como é que se utiliza Eles precisam Primeiramente De energia Então quer dizer A gente vai ter que fazer Um pouquinho mais de Mi Glass Cable Como é que se faz Aquilo ali mesmo Deixa eu verificar Aqui que toda vez Eu esqueço É vidro com pó Pó de Quartz Hum Nos Quartz Tá acabando tudo Eu vou ter que ir lá No Nether Buscar mais um pouco Vamos pegar aqui então 12 Vamos colocar aqui E deixa eu processar E galera Vocês podem ver Que tá tudo calmo Eu vou colocar aqui Na verdade aqui Eu vou habilitar As entidades no radar Vocês podem ver Que não tem nenhum Mob do mal aqui Se vocês souberem Como resolver isso Galera Por favor digam E no conto Nos comentários Que vocês vão me ajudar Bastante Nessa série Beleza Olha só um K aqui Até que é bom Caraca Beleza Então aqui já tem 3 Já Já vamos utilizar Desses 3 Já vai ser interessante Ok Coloca aqui os 3 Coloca vidro Embaixo E em cima A gente faz Quartz Fiber Agora com Quartz Fiber A gente utiliza Quartz Flux Crystal Vamos ver se é assim mesmo Não Não é assim Vamos verificar aqui Certinho Flux Crystal Com Quartz Fiber Quartz Fiber Com Flux Crystal O que que tá dando de errado Não entendi Não entendi mesmo Isso aqui Ah ok Falha Aldernar Inventário Não Isso aqui foi um probleminha Beleza Vamos verificar isso aqui Eu não entendi Sério mesmo Ah agora funcionou Olha só Que bugado Beleza Já temos 12 aqui Vamos fazer o seguinte Por enquanto Eu vou deixar nessa sala aqui Ela não vai ficar Pra sempre aqui Esse item galera Vocês vão ver Então vamos colocar Agora esses Crystal Growth Accelerator Aqui embaixo Beleza Pode ser aqui E um aqui Vamos cavar aqui Um espaço Pra gente poder colocar tudo Então eu quero que fica um pra baixo Não assim Opa Sai Pode ser assim Tanto faz Você tem que ficar Pode ser pra baixo também Você também Caraca Isso aqui nunca muda Da forma que eu quero Ok galera Agora tá tudo arrumadinho Da forma que eu quero Dos lados todos pra cima E o sol de baixo Que tá virado Então vamos fazer a seguinte Ligação A gente vai ligar aqui Esse aqui Vamos ter que ligar aqui Até aqui Beleza E agora É só ligar aqui o último O último a gente pode ligar aqui Até aqui Beleza Entre eles Estão todos conectados Só que agora A gente tem que conectar Aqui Mas tem um porém Temos do É acho que a gente consegue fazer Só preciso de 4 ferros Energy Acceptor Eu vou pegar aqui também Meus cabos universais Se tem aqui Algum graveto Fácil Acho que eu joguei tudo aqui dentro Beleza Tá aqui Ih caraca Joguei o meu command emblema Ali pra dentro Beleza Então vamos fazer aqui Uma alavanca E agora a gente vai fazer o seguinte Vamos ver se vai funcionar Né galera Só pra começar Aqui vai conseguir puxar Beleza Vai Deixa eu colocar o Energy Acceptor Aqui Agora eu só não sei Se tá mandando energia Não Não tá mandando energia Isso aqui não tá retirando energia daqui Vamos verificar o seguinte então Isso aqui vai se conectar Direto ali em cima Não Ah então Isso aqui não vai funcionar Como eu pensei que iria galera A gente pode ligar então Diretamente isso aqui Sem colocar o Energy Acceptor Simplesmente aqui Ou a gente pode vir Daqui Que já tá tudo conectado Vamos só verificar o seguinte Isso aqui desliga Não Esse cabo não desliga Tem um cabo Só que eu não lembro qual que é Esse cabo desativa Lever Eu acho que isso a gente vai precisar fazer isso aqui De qualquer forma Mas beleza galera Vamos correr aqui Porque eu tô puxando muita energia agora Vocês podem ver que não para de ligar ali Isso que tá dando esses raios As coisas todas aqui O que a gente vai fazer Jogar esse Certus Quartz Seed agora Aqui dentro E diferente do que só jogado Dentro de uma água Isso aqui vai ser muito mais rápido Do que daquela forma Olha só A gente deixou esse tempinho aqui Esse aqui já tá 11% Esse aqui também tá 11% já Olha só O quão rápido é isso aqui Então isso aqui é a coisa mais interessante Pra gente fazer Pra gente criar a mais Só que a gente vai precisar De mais Certus Quartz Vamos pegar aqui 10 A gente pode jogar ali Eu não sei se tem uma quantidade Que a gente pode jogar ali Pra não dar problema Eu sempre joguei em grande quantidade E nunca deu problema nenhum Então eu espero que não dê nenhum problema Vou pegar aqui a areia Juntar esses dois aqui Vamos fazer mais Seeds de Certus Quartz De Puri Certus Quartz Olha só Tá quase no total ali Eu acho que é porque não tá recebendo energia Muita energia Mas vamos verificar 65% 62% Vamos jogar tudo isso aqui E vamos deixar aí Virando o O Puri Certus Quartz Agora também Eu vou precisar da nossa maquininha Nosso Inscriber A gente não precisou Dessas coisas aqui Depois eu vou ter um uso De qualquer forma Pra eles Então esse Inscriber aqui Vamos colocá-lo Nessa área aqui Beleza? Ele vai ter energia Com certeza Só que a gente vai precisar De silicone também Eu não sei quais dessas A gente vai utilizar Eu tô achando que é o Engineer Press agora Sim Tenho quase toda certeza A gente só tem um silicone Cadê? Tá? A nossa Mais melhor era aqui Eu sei que eu peguei mais argila Vamos fazer aqui mais O que é que é isso aqui? É o Calculation Press Engineer Press Eu não sei qual dos dois é Mas vamos colocar aqui dentro Vamos deixar pra pegar Mais um pouquinho de silicone Vamos só verificar Como é que se faz isso aqui Precisa de um Calculation Press Calculation É isso aqui mesmo Esse aqui vai pra lá E vem pra cá O Silicon Press Beleza? Vamos precisar de Headstone também Por enquanto Fazer só três Ok Vamos comer Logo um K aqui É mais fácil Beleza? Aqui a gente já tirou Oito silicones E agora Vamos trabalhar Com a mesma coisa Que a gente tava trabalhando No último episódio Com o nosso Esquiber Vou colocar aqui um Silicone Press Vamos fazer só três Por enquanto Olha só Aqui já fez 20 Puri Sertes Quartz Crystal Vamos só retirar isso aqui Pra não ficar Gastando energia Pra caramba Porque isso aqui Pega muita energia Galera Sério Vamos lá Mais silicone E mais um silicone Vamos lá E aqui agora A gente já tem Puri Sertes Quartz Ótimo Isso aqui se faz Com Puri Sertes Quartz Então vamos jogar Ali o Calculation Press E vamos colocar O Puri Sertes Quartz Crystal Que tem quase Os mesmos usos A gente pode Trocar O Puri Sertes Quartz Normal Por esse Puri Sertes Quartz Em várias ocasiões Só que tem algumas Que não tem como Por isso que eu já tô Fazendo ele de uma vez Então beleza Printed Sertes Calculation Circuit O Puri Sertes Quartz O Puri Sertes Quartz E nossa Headstone Pra gente fazer agora Uma coisa diferente Calculation Processor Vamos lá Faça o último Beleza Três Calculation Processor Agora a gente tem Uma nova Nova coisa aqui Pra gente Nova forma Nova evolução Essa é a palavra certa Pra gente fazer as outras coisas Pra começar Vamos fazer um Crafting Terminal A gente vai precisar Só do nosso Terminal Uma bancada de trabalho E um desse aqui Vamos pegar aqui Nosso Terminal Opa Esse aqui pra quê? Beleza Vamos fazer aqui então Uma bancada de trabalho Vamos colocar aqui O ME Terminal E agora O nosso Calculation Processor A gente vai fazer Um Crafting Terminal Que agora A gente pode chegar Diretamente aqui E craftar os itens Aqui nessa parte de baixo Beleza Agora o que eu queria Fazer também Era um ME 4K Storage A gente vai precisar de Mais 2 ME 1K A gente só tem Mais um aqui É, então deixa pra depois Pra gente fazer mais Eu não vou perder tempo agora Só pra fazer isso aqui não Isso aqui eu posso fazer em OFF Que é muito simples Então vamos só fazer aqui Tem ferro ali Precisa de mais um ferro A gente não tem mais ferro Ok Então isso aqui eu deixo pra depois também Mas agora vamos tentar resolver Aquele problema lá Fazer um Lever Emitter Não sei se aquilo lá realmente funciona Mas vamos tentar né Beleza Tábua de Carvalho Fazer aqui gravetos Touch Redstone Touch Redstone Que é o nosso Calculation Processor A gente faz um Lever Emitter De qualquer forma a gente consegue fazer Então vamos tentar Ligá-lo aqui Nesse local né Como é que funciona isso Caraca Como é que funciona isso Vou colocar aqui desse lado Ó Assim tá ligado A gente ligá-lo aqui Ele continua ligado Ué Sério Então como é que eu utilizo Utilizo dele então Lever Emitter Se brincar ele só emite sinal de redstone né Não sei Pra mim Isso aqui Isso aqui Isso aqui A gente poderia desligar né É Literalmente Ele só emite sinal de redstone Então não foi O que eu pensei Que ele fosse fazer Talvez a gente tenha aqui Alguma outra saída né Deixa eu dar uma olhada aqui Rápida Troglebus Quartz Fiber Inverted Troglebus Não sei galera Eu tenho que tentar Todo tipo de coisa aqui Pra gente ver Se a gente consegue Arrumar uma saída Pra esse problema Porque se eu ficar gastando energia ali Não compensa nem um pouco Vamos pegar aqui então Redstone Redstone Pegar mais esses cabinhos Do que nossos E vamos tentar fazer um Troglebus Troglebus Sei lá Espero que isso aqui Seja o que a gente precisa né Vamos ver Se a gente consegue utilizar ele Pra solucionar esse problema Então Troglebus Não Pera aí Coloca aqui um Um glass Nesse aqui Troglebus em cima Ele muda a saída O que ele faz? Tá online Continua online Ah caraca Nada que a gente tá tentando É eu tenho que pesquisar melhor Sobre o que realmente Pode nos dar essa saída aqui né Porque se eu for fazendo As coisas de cabeça Não vai funcionar Essas coisas aqui Ainda bem que a gente vai utilizar Mais pra frente Então por isso não tem problema Algum a gente ter feito Mas então galera Esse episódio ele vai ficando por aqui Em off eu vou criar mais coisas Do applied energistics De storage Coisa do tipo assim Só pra gente poder trabalhar melhor No próximo episódio Também vou em busca de um pouco de ferro E aqui acabou Literalmente Então espero que vocês tenham gostado De mais esse episódio Então vou ficando por aqui Se você gostou Por favor Deixe seu like Adicione seus bolitos Se você não é inscrito No meu canal Se inscreva E galera Me falem aí nos comentários Qual casa Essa casa Que parece Então até a próxima Galera Galera E aí E aí E aí E aí